Olá! Mais um programa aqui na Astral TV e hoje nós vamos falar dessa ferramenta maravilhosa que é a mesa radiônica das entidades Terra, que é complementar a mesa radiônica dos mestres. Depois da vinheta, saiba tudo! Pessoal, esta mesa aqui quero apresentar a vocês, quem me segue no arroba Daniela Pires Consteladora já percebeu que eu estou com essa mesa nova. Essa mesa foi canalizada já faz um tempo, mas ela só foi concretizada agora que a Priscila de Souza, a capista dos meus livros, né? Esse livro aqui, por exemplo, foi ela que fez, desenhou entidade por entidade. Então, eu vou apresentar para vocês cada uma das entidades. Essa daqui, que aqui acho que parece um pouco maior, é Maria Padilha das Sete Encruzilhadas. Ela é a minha pombagira de frente. Ela faz um trabalho de proteção espiritual, ela trabalha a questão dos relacionamentos, mas ela também trabalha o financeiro. Ela trabalha aquele equilíbrio que você precisa ter para que as coisas fluam, para que você não fique angustiado, com medo de não conseguir assumir os seus compromissos. E aqui embaixo está o querido Exu Tranca Rua das Sete Encruzilhadas, que é o meu Exu de frente também. Então, na mesa eu tenho Maria Padilha das Sete Encruzilhadas, Exu Tranca Rua. Aqui, desse lado, aqui, você olhando de frente, você olhando de frente, e foi feito dessa maneira para você olhar de frente, aqui a esquerda, aqui a direita, certo? Olhando de frente. Aqui, sendo a esquerda, então, eu tenho entidades que trabalham na esquerda. Então, aqui eu tenho a Cigana Salomé, aqui eu tenho, não, Cigana Esmeralda, trocando aqui, Cigana Esmeralda, aqui a nossa Cigana Consuelo, aqui a Cigana Salomé, aqui o Cigano Rafael, ele é bem bonito, viu gente? Ele é desse jeito. Quem já participou de alguma gira comigo, quando eu tenho trabalho espiritual, e ocorreu semana passada, é toda semana tem. Então, você tem que entrar no meu Instagram, arroba Daniela Pires, consteladora, e lá tem o grupo Amigos da Luz. Entra lá, que é passado essas informações lá. A gente ainda é um grupo pequeno, porque é um trabalho em formação. No mês que vem, eu vou começar a falar muito do curso de educação mediúnica, que é justamente pra você que tem um desequilíbrio mediúnico. Eu tinha desequilíbrio mediúnico, por isso que eu tô escrevendo esse curso e fazendo pra poder te ajudar. Mas voltando aqui, o Cigano Rafael, né, quando eu incorporo ele, ele fala em espanhol, ele é todo charmoso. Aqui é o Exu Marabô. Algumas vezes eu incorporei ele, geralmente quem eu incorporo é o Tranca Rua, que trabalha junto com ele. O Marabô, ele vai fazer um trabalho de olhar aquelas situações que parece que não tem jeito. São perseguições que se perpetuam há várias vidas e se perpetuam de uma maneira que não adianta, você já fez de tudo e as coisas não dão certo. E o Marabô, ele vem pra quebrar isso. Ele junto com o Tranca Rua não tem pra ninguém, né, e eles resolvem tudo. Aqui é o nosso amigo, irmão, querido, Exu Zé Pilintra, que trabalha também na linha dos baianos, por isso que ele tá do lado direito e não do lado esquerdo. Ele trabalha também com os baianos. Aqui nós temos o nosso Pai Tunico de Angola, que é o pretinho velho que eu carrego, desde muito pequena. aqui nós vamos ter o Cacique Pena Branca, Cabocla Jurema e voltando aqui, Maria Padilha das Sete Encruzilhadas. Então, ela tá em cima, trancar um embaixo. O que que tem de diferente desta mesa radiônica aqui, que também é muito forte, pra essa aqui. Aqui, o que que eu percebi? Tava havendo muitas coisas de ordem espiritual, e aí eu ia pendular, saía constelação familiar, que com a constelação ia ver um número de pessoas acopladas. Eu ia aqui no relógio, o radiestésico, né? E aqui aparecia, eu colocava o dígito de pessoas, e aí aparecia sempre cinco, seis. Teve uma pessoa que chegou a aparecer nove. E a pessoa tava com uns problemas muito graves. E aí nove dígitos, você vai ver lá, é trilhões, né, gente? É um negócio pesado, né? A vida da pessoa não vai pra frente. E aí a gente vai pendular aqui, então, por exemplo, um que é padrão que aparece sempre, mil e quinhentos, mil e seiscentos. Aí quando você vai pendular, a quantidade de pessoas vivas, dava ali três, quatro, cinco. Quando eu tenho uma legião de espíritos, e algumas pessoas vivas, o que que isso quer indicar pra mim? Quer indicar que eu tenho magias, feitiçarias no meu campo. Por quê? os espíritos que fazem esse tipo de trabalho, a pessoa vai lá e contratou uma demanda, né? Que é uma das coisas que essa mesa aqui quebra. Quando ela contrata essa demanda, não vai ser a pessoa que foi contratada, né, que vai fazer aquele trabalho. Quem vai fazer são os espíritos contratados. Geralmente é uma legião. Tem trabalho aí de magia que eu já vi que chegou a ter mais de milhão de espíritos, gangues espirituais. E era algo assim, pra pessoa morrer, pra ela perder a vida. Muito sério tudo isso. Então essa mesa, o que que ela vem? Ela vem encerrar isso. Mas ela vai trabalhar com a apometria quântica, porque quando eu fazia essa daqui e vinha a ordem espiritual, ele batia a constelação, via esse número de coisa, aí eu falei, tá, eu preciso ver outras ferramentas. Aí eu ia, batia a apometria. Tem oito ferramentas de apometria ancorado na mesa. Aí o que acontece? Rodava as oito ferramentas. Aí rodava a ferramenta de Arcanjo Miguel, que é outra ferramenta muito forte. Aí rodava a mandala inteira dos mestres. Aí eu ia lá pendular, ainda tinha, daí eu tinha que fazer uma constelação familiar. Fazia uma constelação familiar, com esses perseguidores. Aí pendulava de novo, e daí ficava harmônico. Então era um processo muito demorado. Essa mesa complementar veio, por quê? Porque quando eu faço uma constelação familiar sistêmica, você me contratou pra fazer. Comigo é diferente. Comigo, se você participar gratuitamente, todas as terças e quintas, você tem que entrar no arroba, Daniela Pires, consteladora, no meu Instagram. Se você entrar todas as terças e quintas, e aí você precisa ver o WhatsApp que aparece aí na tela, que é o 119-6635-1646, pra receber o link pra você participar, gratuitamente, tá? As constelações online, é gratuito a participação. A gente só cobra a participação nas presenciais, no tatuapé. Aí o que que acontece? Voltando aqui. Chega nesse contexto, que você tem muito obsessor. Então, eu vou ter que passar por muitas entidades, pra poder resolver. As entidades terra, é na porrada, elas resolvem muito rápido. E muitas vezes, aqui, eu acabo ancorando essas entidades. Mas quando eu dou o curso, eu não sei quais entidades terra que a pessoa carrega. Então, eu não sei se eu posso fazer isso. Então, eu acabava usando as entidades que trabalham comigo. Quando eu vou fazer uma constelação, por exemplo, aparece coisa de conteúdo espiritual, eu vou usar a apometria ali dentro, e vou ancorar essas entidades terra, pra fazer. Quando eu tenho um espírito obsessor, grudado nas costas da pessoa, não adianta. Não adianta. somente um Exu vai poder tirar isso. Então, o que que a gente fazia? Né? A gente, eu fazia a mesa, fazia a mesa, e aí, depois, eu fazia alguns comandos. Então, com essas entidades terra, eu não preciso fazer esses comandos. Você entendeu? Aqui, no próximo programa, eu vou fazer um tratamento pra vocês. Tá? É só tratamento, o próximo programa. pra vocês receberem, vocês vão ver a força que é. E isso, você vai ver uma diferença na sua vida. Então, se você tá sentindo, que você tá com perseguição espiritual, não deixa passar, me procure. Agora, aqui embaixo, estão aparecendo todos os meus dados. Todas as terças e quintas, eu atendo com a constelação em grupo, mas eu atendo todos os dias. atendimento individual é todos os dias. Precisa ver se tem agenda, que geralmente, a minha agenda é lotada. Entrar em contato com a minha secretária, mandou uma mensagem no meu WhatsApp, que aparece na tela, você já recebe os dados da minha secretária. É só entrar em contato com ela e marcar. Não deixa essa coisa passar. Ah, mas Dani, eu não gosto do online, eu gosto presencial. Todas as sextas-feiras, mas daí você tem que vir pra São Paulo. eu torno o espaço Flor e Essência no Tatuapé, atendendo. E um sábado por mês, tem as constelações em grupo, que coincidentemente é o próximo sábado. É isso com o recadinho de hoje. Espero que tenham gostado do programa. Vejo vocês nas constelações. E se programa vem pro sábado, pra constelação, vem pro sábado que vai ser incrível. Música 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 Música